Fala galera, beleza? Aqui é o Demir do canal 23Gameplay No vídeo de hoje eu vou ensinar aqui como fazer o DME Desafio e Montagem de Elenco, UFC 25 E Beso de Liga e País Então vamos lá, hoje a gente vai fazer o extrema Eu gosto de deixar aqui do lado direito, né? Mostrando que já tá certo É só clicar em enviar Então vamos lá, mostrar jogador pro jogador Aqui tudo time feminino, né? Então o primeiro é Leronde A Nyomi Fomni Bajinx Di Bernardo Senbi Corboss Maritz Greboval Baal Mekuchun Acho que é assim mesmo E é isso, essas são as 11 jogadoras A formação é exatamente essa daqui Então, o vídeo de hoje é esse Espero ter ajudado Qualquer dúvida Deixe nos comentários Se inscreve no canal Deixa o like pra dar uma força Tamo junto Valeu e fui Tchau, tchau E aí E aí E aí E aí Obrigado.